Na manhã dessa terça-feira, agora vamos falar com o vereador Daniel Nascimento. Vereador, com a perspectiva de trabalho, após 30 dias de recesso parlamentar, mas tivemos a compreensão nas redes sociais, o senhor não parou, foi trabalhando, atendendo demandas da população. O que a população palmeça pode esperar do vereador Daniel Nascimento nessa retomada desse segundo semestre do ano legislativo aqui na Casa de Leis? Muita disposição para trabalhar, porque esse mês que passou, nós trabalhamos focado, visitamos as quadras, visitamos Palmas, colhendo requerimento, conversando com a população, vendo o que precisa melhorar. Vamos trazer e apresentar tudo nessa sessão, os requerimentos, diversos projetos que vai atender em várias áreas da sociedade. O bom é que nós estamos animados e com certeza essa Câmara vai produzir muito para o nosso município. Vereador, o senhor já pode se adiantar para a população? A gente sabe que durante esse recesso legislativo foram muitas ideias, foram também, o senhor participou de reuniões, traçando metas, ouvindo demanda da população e trazendo para a Casa de Leis. O senhor pode adiantar para a gente já algum projeto em mente que beneficiará a população palmeça? Bom, o foco dessa Casa agora será as duas CPIs, a do transporte e a da BRK, que vamos trabalhar cinco, porque é preciso que haja justiça para a população palmeça, e o povo já não suporta mais o descaso dessas empresas. E a gente vai trabalhar com toda a força para desenvolver e para trazer dignidade ao cidadão. Falamos aqui com o vereador Daniel Nascimento, que está aqui agora reiniciando os trabalhos legislativos na Câmara de Palmas, nesse segundo semestre de 2021. Obrigado. 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 Obrigado.